E aí galerinha, estamos voltando com o Master Liga a todo vapor e também primeiro hein, segue o líder, segundo tá vindo o Santos, e esse clássico agora contra o Flamengo hein galerinha, mas não pode respirar pouco ali que o Santos passa hein, ó, ó lá a tabelinha, 24, o Santos tá com 23, o Terça Ana tá com 21, o Flamengo também tá ali embaixo brigando hein, sem mais delongas vamos para a partida, olhar minha formação no time, os amigos dados gravados, e vamos para cima, trilha sonora da hora hein, vamos jogar em casa contra o Flamengo hein, a arena da UQI cara, o jogo vai ser fogo hein, ó lá, um grande abraço a você de casa, estamos esperando os últimos preparativos aqui, antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada, um jogo que costuma ser cheio de emoções, é pouco recomendável para a cardíaca, saudade dessa torcida, dessa marca, entre os dois grandes rivais da cidade, é o tipo de jogo que parece que sempre existiu, tamanha a importância dele para o torcedor, um grande derby, ó, um tempo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje, perfeito, vai ser um jogaço, vai ser jogado, vai ser até o final, vai ser um jogaço, e o cartão é que você tá com todo vapor, galerinha, porque estão em alguma liga, se tem alguns jogadores de vocês aí do Corinthians, eu não tenho medo, o meu tá com o capitão no Gabigol, tá com o arrascaeta, tá bem? E agora que fazemos 16 pontos aí, que dois jogos, jogadores, tá bom, tá bom, Delta, fala-lá mesmo, eu vou até conferir aqui o meu cartol aqui, ó. Qualquer resultado diferente dos três pontos, é considerado derrota neste clássico, Montauro. Milton, em todo clássico, em toda partida de futebol, pra não dizer em outros jogos da vida, você tem que respeitar, tolerar, propriamente ao adversário, jamais o inimigo. Tem que entrar com o espírito para vencer, mas saber perder e às vezes até mesmo É, no exato momento, o zaiqueiro do Fortaleza tá fazendo um gol, né? Eu coloquei o Ederson. Até agora, nada de pontos, só três pontinhos. Aí na língua do cartão, eu tô vivo ainda, hein? Vamos lá, bola rolando aí. Rola, bola! Tudo pronto, desautorize a bola, rola! Tem tipo, ó, não vamos brincar não, vamos fazer gol e vamos segurar, hein? Nossa! Esse é muito, mano. O peixe tá só um ponto atrás de nós, mano. Ó! Toma! Ih, que golaço! Que gol foi esse? Cê é louco, Luan! Que golaço! Gol de craque, sabe que é a bola. Meu, muita... Meu, é só aquele gol da Sul-Americana lá, aquele... Deu uma chapa coletada com o goleiro no vila azul da bola, mano. Na vertical ainda, velho. Que golaço! Os quatro minutos do primeiro tempo. Saiu, Corigão! Ó! Um a zero com o campo cheio, hein? Ó, roubará de bola. Fica atido pro... Vital, Vital pro Luan. Ó! Que chute foi esse, mano? Que tiro foi esse? Cê tá louco! Ó o passo de primeira. Sei lá, que segurou, segurou, não deu certo. Vou botar um tiro de doze. E aí, esse endereço tinha... CPF certinho o número, hein? Foi bom! E aí, Timão, continua assim, hein? O Corinthians está indo muito bem em casa. Não sabe o que é perder há cinco jogos. Passe por cima! E ele consegue afastar a pressão. Luiz. De Rascaeta. O Corinthians, com certeza, está confiante depois de vencer o clássico local. Kuka. Vem o passe! Olha só, Milton, os laterais estão subindo a pé ali em fundo. Verdade, Maurício. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é a básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Aí, Timão, a gente toca errado, não, né? Olha lá. O que está, poxa? Rodrigo Caio. Isso, Kuka. Isso. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. Luiz. Vamos, Cotillo. Vamos, Cotillo. Isso. Nossa. Sete gol. Muita não. Ela também está pedindo para levar gol, né? Perdeu na bola, passa no meio de campo. Agora é a vez de Gabriel. Gabriel! Abriu o jogo pela esquerda. Gabriel! Guria! Abriu o jogo pela esquerda. proclaimo o jogo pela esquerda. Não é brincadeira Vou vestir meu manto Manto ao virei Tem que ter respeito A boa camisa Em qualquer lugar, qualquer lugar E vamos, vamos, Tibor Isso aí Isso aí, Cuca Vem cá não Vamos, Cuca Ó Vamos, Cuca Desencanta, meu É louco Olha que o time desarmou No outro tocou de primeiro Não, Cuca tá ruim Joga bem, mas tá igual Muita chance por dia Nossa, ele levou o cartão aí do cartilho Essa foto foi de 1900 bolinha Vou remarcar agora Tá, B foi, entrada da apoio Chegou bem Recuperou a bola Matheus Vital Passe pra frente Isso Toma, Cuca Faz o seu Faz o seu, Cuca Toma Uma aula Uma palestra de contra-golf Pegou a defesa Completamente desarmada Aula de novo Já passei outro passo De novo Já passei dois gols do Cuca E dois passos do gol Estilo do cabelo dele Tá ali, ali, tô Gringo É Cuca Mas isso é chama de Cuca Chegou na marcação E recuperou a bola Vamos, Ju Vamos, Ju Isso Olha o zagueiro Vai, Fábio Nossa Cruzamento ia ser um gol Vai dentro Não é bom jogar um clássico Você é louco Você jogou no B Melhor ainda Que beleza E a Rascaeta Perdeu o equilíbrio E a jogada Mandou a bola pro ataque Esticou a perna Desarmou o adversário Toma, Cuca E a defesa levou a melhor Na jogada Vai fazer o vilho Primeiro sai na primeira Nossa Podia fazer o goleiro Do seu ator Obrigado Estou torcendo pro gol do Cuca Filipe Luiz Filipe Luiz Tá cansado Já Conseguiu Gébilo Em condições de avançar Nossa Eu ia cansar Filipe Luiz Acabei de cansar Filipe Luiz Vai lá 1x0 E nada Decidido Vamos ver Na segunda fase O que acontece Vou mudar não Vou mudar de lado O time vai ser o mesmo A bola já está rolando Lá embaixo Para a segunda etapa Filipe Luiz Também tô com o time O jogo certamente Vai ficar bem mais aberto Que é bom pro espetáculo E claro pra você Que está em casa Assistindo Isso Vamos Fábio A medida de bola Recebeu a bola Sem marcação Fábio livre ali É bom demais Tom Ah Meu Deus É louco O Fábio fazendo a punção dele ali Ele faz perfeitamente Olha onde ele tá O Fábio não pegou com o pé dele igual Luiz Luiz Eu escantei Eu escantei não Acho que eu tô tão feio assim E aí Gabriel Ele mandou a bola pra frente Nossa O Matosito também tá na cansada Inverteu o jogo lá pro outro lado E o time perde a bola no ataque O Fagney Tentou o passe Jogou por cima Ali no meio Nossa Não deu certo Nossa Aí tenta na bola O treinador foi muito criticado Depois do resultado passado Até o filho da minha mãe Sabia que não ia dar certo E o juiz marca a falta Nossa Eles perderam pro Santos Não foi? Foi 2x0 Olha o Bruno Henrique Quase coloquei ele no cartão Olha o cara aí O último minuto eu troquei Tá colocando o mesmo jogador do meu time Bastante chato Toma Cuca Lançamento por entre a defesa Se eu pegar eu arranco Chegou junto e conseguiu roubar a bola Até o Mosquito também tá cansado E o time consegue E o time consegue conter o avanço do adversário O Flamengo está levando sua linha de defesa bem adiante Eu gosto Eu gostava muito Mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade E inteligência tática Pra fazer a leitura correta do lance da partida É uma estratégia muito interessante E você cumprindo o espaço do adversário E o Fábio Parabéns Fábio A metida de bola pra frente Pó Nossa Que que é isso Ó Nossa Vou tirar um jogador aí Tá muito cansado Vou fazer também aqui Os caras tá cansado Ó A linha de frente tá cansado E aí Minha natel Minha natel Minha natel Minha natel Tá Maral Caral Caral Troquei os três da frente Meu Mudou completamente a velocidade Ali agora É o jeito Os caras tá cansado No trio Saiu um trio E entrou outro trio Vai ser completamente diferente A dinâmica na frente Desarmou o adversário E saiu com ela Pedro A metida de bola Isso O time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Tá certo Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom Com Paulo contigo O assistente não levantou O assistente não levantou Pedro Isso aí Cássio Nossa Que bagunça Que bagunça foi essa Olha Rato que deu saiu Eu coloquei ele no cartola Saiu bravo Saiu bravo Espero que ele jogue bem no cartola Mas daqui não precisa jogar contra nós não Nossa Chegou na marcação E recuperou a bola Nossa juiz Uma foto logo ali Ai meu Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Não Vamos aí Vamos aí Tá bem Timo Isso Olha o Ju Isso aí o Ju Nossa Chegou bem Recuperou a bola Contra-ataque Vamos contra-ataque Vamos contra-ataque Isso Um aral Aral Vamos se organizar Timo Como é que você faz o gol? Vamos se organizar Agora é com o Boca Puxa Aí não Eles estão sentarem em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Nossa Que bosta foi essa Recuperou a bola de novo Bola enfiada Pelo meio da defesa Isla Rapaz Acho que Isla Metida de bola Metida de bola ali pro companheiro Jemerson Tentou a metida de bola Toma Ah Ju Agora é nó Ju Agora é nó Mas é calma Que golaço Que golaço Do gol contra-ataque Fluminante Oh Saiu filho do terrão Saiu filho do terrão Saiu filho do terrão Guardou ele Joga luz Vai goleiro Ó contra-ataque Ele mesmo pegou a bola Tocou pro Cuca Cuca pra ele Triângulo Guardou live toda Calma Isso aí Joga Quer ver isso aí De você filho 2x0 Com 84 minutos Vai ficar mais Vamos fazer o nosso papel Em casa E na tabela Primeiro Respeita o pai Isso aí É falta E o juiz Confirma Nossa Saiu ele a nota Ó Vamos lá Ó Tinha quase ninguém Lá dentro Chuveu ali Chuveu ali Olha aí Mais uma tampa Tinha dentro Na pão de área O juiz Deu mais 3 minutos Deu mais 3 minutos De jogo Vamos que eu tiro Bota aí que eu tiro Nossa Que perigo Essa foi por tudo Que que ele usa O pesadão Pesadão Chegou na marcação E repitou a bola Mais uma vitória Filho É louco Essa é a torcida Maravilhosa Luan Jou Olha os dois Filhos do terrão É louco Chegamos ao final Chegamos ao final Da nossa transmissão Desta noite Aproveito agora Para agradecer Aqui ao Mauro Betting Que me ajudou Muito Durante esta partida Obrigado Obrigado Esse chute Do Luan Eu não entendi Muito preciso Até a próxima Você é louco Ó Meu coração A alegria do Timão É nossa Olha o Luan Gostava mosquito Ó Que passe Ó Nossa A rede balançou E balançou com gosto E o melhor em campo Foi o Luan Aquele golaço também Olha o Santos Aí Palmeiras 1x1 Olha o Santos Santos 4x2 Na juventude Que o Luan Tá vendo Nossa O Santos Não sai De nossa bota Gol Feito 19 Ele tá com 20 Só que o Saga De gols Nós tomamos com 16 Que é a defesa Menos vazada Apenas 3 gols Sofridos É Filhote E ficamos por aqui Valeu Filhote 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 Filhote